Salve, salve, Stalkers! Hoje, dia 26 de março de 2021, saiu um vídeo de como anda o Stalker 2. Também apareceu uma vaga de testador na empresa GSC. Bom, eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. No vídeo apresentado hoje, o funcionário chamado Zeke, responsável pelas relações públicas da empresa GSC, apresentou alguns detalhes bem importantes do Stalker 2. Ele diz que, em comemoração aos 14 anos do lançamento do Stalker Shed of Chernobyl e aos 25 anos da GSC criando jogos, esses detalhes do Stalker 2 eram um presente para nós fãs. Bom, ele informa que, ao passar do tempo, a zona continua repleta de perigos e que dentro dela está repleta de facções lutando entre si. Ele também fala a respeito das duas facções que têm pensamentos opostos sobre a zona, a Dut e a Freedom. Bom, elas estarão de volta. Além disso, haverá novas facções no Stalker 2. No vídeo foi mostrado um traje da Freedom e um traje da Dut, sendo assim, mostrando cada detalhe dos trajes. Lembrando que, tudo que foi mostrado hoje está em desenvolvimento, ou seja, tudo pode passar por mudanças no futuro. Após falar que o Stalker 2 estava tendo uma recepção positiva, ele começa a mostrar algumas armas. O Stalker 2 vai ter mais de 30 armas. Também falou que vai ter modificações para cada uma delas. O Stalker 2 vai ter mais de 30 armas. após mostrar as armas, ele apresenta uma ferramenta que parece que cada personagem no jogo vai ter detalhes únicos. Ele termina o vídeo falando que esse ano vai ter demonstração de jogabilidade de Stalker 2. Agora vamos falar de uma vaga de emprego que surgiu da GSC Game World. Por essa vaga aparecer, é bem provável que o Stalker 2 está em um estágio de desenvolvimento muito avançado. Pode ser que já exista algo jogável. Claro, esta etapa pode levar mais um ano, dependendo da complexidade do jogo. Se você já tem alguma experiência, ou apenas quer tentar a sorte, eu vou deixar o link no comentário fixado. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva. Isso vai me ajudar muito. Compartilhe com seus amigos e Good Hunting Stalkers. Good Hunting Stalkers. Good Hunting Stalkers. Tchau, tchau.